A dor de uma mãe. Imagina perder no mesmo dia dois filhos. Foi o que aconteceu com a dona Lucineide. Davidson e Giuseppe foram assassinados perto de casa. Para a família, eles estavam no lugar errado, na hora errada. O crime que aconteceu na região da Fercal já tem dez meses e a Polícia Civil trabalha para prender todos os envolvidos. A reportagem é de Gabi Faria. Ele não era do mal, infelizmente. Aconteceu de uma forma trágica, cruel. E a gente só teve. Não é aceitar, mas vai fazer o quê? Meu filho não vai voltar. Como entender a dor de uma mãe que perde dois filhos no mesmo dia? Há dez meses, os filhos Davidson e Jonathan, de 29 anos, e Giuseppe Vinícius, de 19, foram assassinados de forma brutal. E isso a menos de 300 metros da casa dela. Estou confiando na justiça. Eu tenho fé em Deus e estou confiando que a justiça será feita. O crime aconteceu no dia 8 de maio do ano passado. Era dia das mães. O Davidson, inclusive, tinha passado a manhã inteira com a mãe. E, à tarde, ele veio a esta oficina de motocicletas, aqui na avenida principal da comunidade Boa Vista, na Fercal, para se encontrar com o irmão Giuseppe e outros amigos que estavam sentados aqui na calçada. Inclusive, a oficina estava fechada naquele horário. Eles passaram a tarde e a noite ali conversando, brincando, tomando uma cervejinha. É o local onde o pessoal que mora por aqui tem o costume de ficar ali batendo um papo. O fato é que, por volta das 8 horas da noite, dois carros e uma moto se aproximaram aqui do local onde os meninos estavam e já chegaram atirando. Os tiros acertaram o Davidson, que morreu no local, e também o Giuseppe. Mas o Giuseppe foi levado para o hospital. O problema é que quem levou foi o próprio pai. O pai tinha saído de casa, veio até aqui à oficina para chamar o filho para voltar para casa porque já tinha passado a tarde inteira aqui sentado com os amigos. E no momento em que o pai foi fazer a volta e o Giuseppe estava na moto, percebeu que ele também tinha sido atingido. O pai chegou exatamente no momento em que os filhos receberam os tiros. A Lucineide sequer passa por aqui, pelo local onde os filhos morreram. Quando ela chegou aqui, inclusive, ela chegou a ouvir os disparos, porque ela mora bem próximo aqui ao local do crime. Quando ela chegou aqui, encontrou o filho Davidson já morto e o Giuseppe tinha sido levado para o hospital. A mãe não sabia se ficava cuidando do corpo do filho ou se ia à procura de notícias do outro filho que foi levado. O que ela não sabia é que ele também já estava morto. Giuseppe era o caçula de Lucineide. Ele tinha acabado de montar essa loja de materiais de construção na comunidade Boa Vista. Chegou a trabalhar por apenas quatro meses. Hoje, quem toma conta do negócio é a mãe. Ele começou com uma lojinha alugada e fez de tudo para comprar esse ponto. Quando ele comprou, pouco tempo aconteceu isso. Ele não teve tempo de desfrutar muito, mas o tempo que ele ficou, ele fez muitas amizades. Tem clientes que chegam aqui hoje e choram por causa do meu filho. Parentes e amigos de Davidson e Giuseppe fizeram uma manifestação em frente à 35ª Delegacia de Polícia, pedindo por respostas. Nesta segunda-feira, a Polícia Civil prendeu um traficante na região da Fercal e, levado à delegacia, descobriu que ele é suspeito de participar do assassinato dos irmãos. O infrator é acostumado a usar menores para executar seus crimes e sempre tenta intimidar inutilmente as equipes policiais. Realizada a prisão, constatou-se que esse indivíduo vem sendo investigado pela 35ª DP por envolvimento no triplo homicídio ocorrido no bairro da Boa Vista em maio último. Pelos crimes cometidos, o marginal seguirá preso à disposição da Justiça. O que me deixou aliviado e feliz foi que o caso está em andamento. Ele não está no esquecimento. Ele não está no esquecimento. Ele está em andamento. No dia do crime, além de Davidson e Giuseppe, outros dois homens foram atingidos pelos disparos. Um deles também não resistiu aos ferimentos. O motivo desse crime brutal ainda está sendo investigado. É muito doloroso você perder dois filhos inocentes, porque o que dói é que eram inocentes, mesmo que não fossem, sabe? Mesmo que fosse do mundão, é filho. E mãe não merece perder filho desse jeito. Não merece. Olha, a Polícia Civil do Distrito Federal está firme nesse caso e monta esse quebra-cabeças, apesar do tempo estar voando, lá se vão dez meses, não é? Mas uma pessoa já foi presa, menores apreendidos e a Polícia Civil continua investigando e, evidente, a família quer entender o porquê da morte desses dois irmãos que estavam ali batendo um papo pertinho de casa. Essa aproximação desses homens já chegaram atirando. A família tem o entendimento que eles foram mortos por engano, ou seja, estavam no lugar errado, na hora errada. A cidade continua acompanhando passo a passo esse caso, porque realmente a Polícia Civil vem trabalhando muito nesse caso e a gente acredita que nas próximas horas a gente pode ter ainda mais novidades. Uma tragédia familiar, imagina na vida dessa mãe, na vida dessa família, perdendo dois filhos no mesmo dia. Uma terceira pessoa também acabou perdendo a vida nesse caso. A quarta pessoa sobreviveu a todo esse tiroteio.